Se eu tivesse que lutar contra o Slenderman, será que eu ganharia? As regras são simples, ó. Existe um domo, eu e o Slenderman, a gente tá dentro desse domo, pelados, e a gente tem que se matar. Tudo aqui, todas as lutas no meu canal, acontecem pelados, tá? Hoje vai ser Creepypastas que eu mataria na porrada, vou fazer uma tier list aqui. Já separei várias, a maioria eu não conheço, então vou parar. A partir desse brother aqui, pra frente, mano, nunca vi falar isso aqui. Inclusive, eu acho que é o álbum do Evanescence, eu nunca bateria na moça do Evanescence, tá? Mas vamos começar com o Slenderman. Um cara de quase 3 metros de altura, magro, 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 parece um esqueleto de grilo. Tem tentáculos de polvo que podem te perfurar, eu acho, tá ligado? Eu não sei o que faz isso, mas olhando assim, parece que é um poder a mais que ele tem, que ele consegue enfiar dentro de você. Ou seja, mano, eu jamais ganharia do Slenderman, tá? Até porque ele é uma personalidade mística, né? Ele consegue desaparecer e aparecer atrás de você. Ele tem poderes, além de ser um cara de 3 metros com tentáculo de polvo. Mas, uma coisa aqui, eu sei que isso é uma fanart, mas tem esse Jeff the Killer, que nada mais é do que um brother segurando uma faca, lutando contra o Slenderman. E ele tá lutando pau a pau aqui, ele conseguiu rasgar o Slenderman um pouco. Então, talvez, facas sejam o ponto fraco do Slenderman. Ele vai tentar me pegar com o braço de polvo, eu pego a faca e corto. Só que eu não vou ter faca, infelizmente, vai ser a luta pelado. Olha, se for esse Slenderman aqui, eu acho que eu tenho chance, sabe por quê? O Domo, ele tem um teto, o Slenderman vai ter que ficar curvadinho assim. Então, eu posso dar uma bicuda em pelo menos dois membros dele, que eu acho que ele vai desbalancear e cair. Daí, na hora que ele cair, sei lá o que eu faço, eu vou na cabeça dele e tento arrancar o pescoço dele fora, tento girar a cabeça. É impossível, né? Não sei, ele tem a cabeça dele do tamanho de uma pessoa normal. Então, talvez, se eu tiver com muito sangue no zóio, eu consigo dar um mata-leão nele, né? Alguma coisa assim. Não ia ter o filme do Slenderman? Nossa, os caras levaram dez anos pra chegar nessa moda, né? Já passou da moda, já faz até impasso. Não, 2018, tem o filme e ele é uma bosta. Nota três, velho, que horror. Então, é, mano, eu morria pro Slenderman, ele me perfurava com o tentáculo dele e era isso, acabou. Próximo, Jeff The Killer. Nossa, eu tinha um medo dessa imagem, deixa eu colocar grande aqui. Quando começou a aparecer essa imagem na internet, ela me incomodava, sinceramente. Isso aqui, essa aqui, mas hoje em dia, eu não sei, velho. Eu já vi tanto que eu me acostumei. Mas é basicamente, eu fui ler a história do Jeff The Killer, porque eu não conhecia, né? E a história é muito ruim, mano. Se liga só. Esse moleque chamado Jeff, que tinha 13 anos e ele mudou de cidade. Daí ele foi pra escola, tinha três bullying que começaram a zoar ele e o irmão dele. Ele pegou e encheu de porrada os três bullying. O moleque devia ser aí insano. Ou fazia amor com o suco, não tá descrito aqui. Daí, ele ia ser preso, só que o irmão dele levou a culpa. Falou pra polícia assim, não, não, fui eu que bati. Apesar da mão do Jeff The Killer tá toda arrebentada, isso eu tô supondo, né? O irmão se disse como culpado e foi preso. Sei lá, não sei se tem febem nos Estados Unidos, deve ter. Daí, um dia numa festa, o irmão ainda continuava preso. Esses três bullying vieram fazer bullying de novo com o Jeff. Mas, o Jeff acabou matando um na facada. Daí, um dos bullying jogou gasolina nele, tacou fogo. Jogou gasolina não, acho que era água sanitária. Sei lá, água sanitária e tacou fogo. Mano, água sanitária nem é inflamável, é? Água sanitária não é inflamável. Essa história já tá completamente errada. Jogou água sanitária e tacou fogo, vamos supor que ele pegou fogo. E ele ficou deformado. Daí, ele foi pro hospital, colocaram um monte de atadura na cara dele. Daí, ele tirou a atadura, ele já tava com esse rosto aqui, né? Daí, ele foi lá e cortou a boca igual o Coringa. Coringou total pra ficar sempre com um sorriso. Depois, quando os pais viram isso, Eu tô só lembrando a história que eu acabei de ler. Mano, é muito ruim. Quando os pais viram isso, eles falaram assim, A gente tem que matar esse moleque, né? Normal, eles não pensaram, tipo, Ah, vamos falar com a polícia, vamos tentar achar um médico, um psiquiatra, alguma coisa. Não, vamos matar esse moleque. Mas ele matou eles antes. E daí, o irmão dele tinha saído do presídio há pouco tempo. E ele tava acordando na cama e tava o Jeff já na casa dele. E ele falou assim, Ah, você vai voltar a dormir e enfiou a faca no irmão. Tipo assim, o irmão nunca fez nada pra ele. Inclusive, levou a culpa pelo negócio. E agora, a história é que o Jeff sai por aí, matando todo mundo que não quer dormir à noite. Ah, cuidado. Não teve nada a ver, velho. É tipo assim, fala que a história do Batman é porque ele caiu numa caverna, Mataram os pais dele e caiu numa caverna cheia de morcego. E ele virou o Homem Lontra depois. Sei lá, porque a missão dele é destruir todos os bancos que existem. Foi meio que isso a ideia. Por ele ser um menino de 13 anos, com uma faca, que mata a galera que tá dormindo. E, aqui, ele tá pelado, né? Ele não vai ter a faca dele. Ele só vai ter essa cara bizarra dele. Mas ele tem 13 anos. 13 anos ele bateu em 3 moleques de 13 anos. Eu acho que eu bateria tranquilamente em 3 moleques de 13 anos, talvez, velho. Então, eu não sei se ele é muito mais forte do que eu. Eu acho que pode dar uma luta junto. Ele é tipo, é um moleque de 13 anos parrudo. Tá sem a faca dele. Na verdade, foi ele e o irmão contra 3, né? Então, ele tinha um... Não tava nos números tão ruins assim. Ah, bicho. Eu acho que eu ganhava, mas saia sangrando o Jeff. Ele ia me morder. Ele tinha essa cara de maluco. Mas eu batia nele com gosto, velho. Porque eu não gosto desse cara. Eu acho a cara dele uma bosta. Já me assustou algumas vezes. Então, eu ia meter o louco pra cima dele. Herobrine. Já teve outro vídeo que eu tava comentando. Como eu não ganharia nunca do Steve do Minecraft, né? Ele tem 1,87m. Vamos botar 1,88m. Ele é um cara alto, né? O Steve. De ombro a ombro. Ele tem mais de 1 metro de ombro. Isso é bizarro já. Ele pesa mais ou menos 200kg. Se você for fazer o cálculo. E eu não sei que cálculo é esse. Não quero saber. E ele é todo quadrado. Ele é feito de bloco. Mano, não dá pra eu ganhar do Steve. O Steve, ele me pega nessa arena. E ele me faz de gato sapato. Ele me faz o que quiser comigo, velho. Ah, tem essa outra coisa aqui. O Steve, ele consegue carregar um bloco de netherite 77kg fazendo assim com a mão. Mas, como ele pode ter 32 stacks. Tá, é só fazer a conta, mano. Ele pode carregar toneladas e toneladas nas costas. Só que na mão, ele carrega 77kg. Então, mano, o soco dele deve ser extremamente potente. Eu morria pro Steve. Não tem condição. Creepypasta do Zelda. Eu não lembro o que que é. Deixa eu ver. Vou tentar ler aqui. Tá bom, é muito grande a página. Eu não vou ler nada. Mas, basicamente, o moleque comprou uma fita do Majora's Mask pra jogar. E daí tinha esse Link bugado. E, sei lá, mano. Ele afogou alguém. Mas, o que a gente pode concordar é que esse boneco é meio que o Link. Que é uma criança, né. E é um boneco de videogame. Então, só ele já perderia. Não tem como ele ganhar. Porque ele é feito de zeros e uns. Diferente de mim, que sou feito de células. Eu acho que eu matava numa porrada esse bonequinho. O que ele vai fazer? Vai me afogar. Não tem água nessa arena, velho. Não tem condição. Morria. Morria. Tem um soco. Já era. Momo. Esse bicho. Será que vai ser o Creepypasta? Ou vai ser o bicho real? Porque a Momo Creepypasta é esse bicho aqui, né. Tipo, ah, ela é uma assassina. Mas, tu vai ver o bicho real como é que é. É uma estátua de uma menina galinha. Ela tem umas patinhas aqui. E, tipo assim. Ela é um pássaro. Porque, se ela for um pássaro, a gente tem um grande problema aqui pra ela. Inclusive, a Momo é gigante, se for ver, né. E isso complica um pouco a situação. Tá, vamos supor que vai ser o seguinte. A Momo, sim. Ela vai ser essa estátua, mas no tamanho real dela. Aqui tem o cara segurando a cabeça dela com a máscara. Mas, eu acho que ficou maior que isso. Aqui, acho que foi a primeira reinteração da Momo. Se a gente for pegar pra ver, ela tá aqui. A cabeça dela tá aqui. Aqui tem um ser humano normal. Então, tipo, talvez a cabeça dela é duas, três vezes maior do que a cabeça de um ser humano. É que ela tá muito pra frente nessa foto, né. Ó, essa aqui, ela tem o cabelo encaracolado. Essa Momo é o cabelo liso, então não é a mesma estátua. Três vezes a cabeça de um ser humano. Ela tem garras. Beleza, ela tem perna de passarinho? Tem. Só que são garras, na verdade. Então, ela consegue te riscar com as unhas dela, né. Claro, ela não vai ter muito equilíbrio. Ela vai ter que pular pra te atacar. E quando ela pular e te atacar, ela meio que vai cair. Ou ela te ataca com uma pata só, né. Parada é, ela tem dente. Porque se ela tiver dente, ferrou. Não parece. Parece que ela tem só a mandíbula. E se eu fizer assim, eu morder, eu posso morder com o máximo de força possível. Se eu não tiver dente, não machuca nada. Então, tipo, a boca dela não seria um ataque tão bom assim, né. Faltando dente. Ela ainda tem essas garras. Ah, cara, eu acho que... Eu não sei. Vamos supor que ela tenha 1,30 de altura assim, né. Talvez até um pouco menos. Eu acho que dá pra ganhar desse bicho. Ia ser chato. Pode ser uma luta justa, vai. Eu acho que seria uma luta justa. Seria assim, se eu conseguisse agarrar o pescoço dela e dar um mata-leão, acabou. Porque ela não consegue fazer nada com essa perna aqui, enquanto ela tá sofrendo mata-leão. Agora, se ela pegar e acertar uma patada na minha barriga e abrir um buraco e cair todos os meus órgãos pra fora, daí sim, eu acho que ela tem uma chance. Porque me morder, ela não vai. Se ela tivesse a forda mordida, ela ganhava. Mas eu não sei, mano. É só essa unha. Eu nem tenho certeza se essa unha corta tanto assim. Se ela tem tanto poder na unha. Vou deixar na luta justa. Sonic.exe também. A gente tem que ver as características do Sonic, né? Tipo, do Minecraft. No Minecraft, eu já não ganharia do Steve. Imagina o do Herobrine, que é o Steve teleportando, pulando, loucão, de um lado pro outro, tá ligado? Não tem o que fazer. O Sonic.exe, vamos ver. Ele tem 100 centímetros, famoso, 1 metro de altura. Só 35 são de cabeça. A cabeça dele é maior do que um ser humano. O robô xilique também é bem baixinho, eu achei que ele era maior. Ah, aqui ele tá maior, mano. Aqui ele tem tipo 1,80. É triste saber que mijaram na mulher dele, né? Ó, o Sonic, o problema dele é que ele é um ouriço. E um ouriço, se você der um soco no ouriço, tipo, vamos ver. Meio que acontece isso, né? Você fica cheio de espeto na mão. A questão é a seguinte. Esse espeto deve doer bastante? Deve. Ele é como se fosse uma farpa. E uma farpa sozinha de madeira já dói. Imagina várias. Só de você encostar nele, não necessariamente ele entra na sua mão. Você tem que dar um pouco mais forte. Se eu der um socão nele, claro, vai entrar espeto na minha mão? Vai. Vai doer? Vai. Só que eu tenho força suficiente pra esmagar os órgãos internos dele? Muito provavelmente, né? Eu tenho que ignorar a dor. E outra. Eu consigo tirar... Se eu der um milhão de socos e pegar espeto no meu braço inteiro, eu tiro todos os espetos dele, eventualmente? Porque a questão é saber quem vai ganhar, não quem vai sofrer mais. E talvez eu sofra mais. E se o Sonic fosse da vida real? Ele teria só dois espetos. Vamos ver o Sonic do filme, né? Nossa, que bosta isso. Ele parece fofinho, mas vamos supor que cada uma dessas cerdas seja um espeto. O que eu não acho que deva ser verdade, né? Parece só um pelo. Aqui. Seria meio que isso, né? Daí, tipo, dessa criatura dá pra ganhar, vai. Só que ele é rápido pra caceta. Ele consegue chegar... Qual é o máximo de velocidade do Sonic? Mano, tá tirando, velho. 186 mil milhas por segundo? Não, quero ver do jogo. Ah, e velocidade da luz? Óbvio que não, mano. Vai se fuder. No jogo do Sonic, ele não anda na velocidade da luz. Velocidade do Sonic, vamos ver. 1.400 km por hora. Chegou em uns jogos da franquia. Mano, na moral, ele tem a velocidade de um carro naquele primeiro jogo pra Mega Drive, tá ligado? Ele deve ter uns 70 km por hora. Mas mesmo se ele pegar, vamos supor, 500 km por hora. Um objeto desse tamanho vindo a 500 km por hora vai fazer um estrago. Não só em mim, quanto nele. Mas ele bate nas coisas. Então ele deve ter outra resistência. Porque ele bate em tudo, né? Ele tá suave. Ele bate numa parede, ele perde um pouco de anel, talvez, né? Mas no geral ele fica tranquilo. Mano, eu acho que pensando agora, então talvez eu perderia do Sonic, né? Eu não sei, mano. Eu não sei. Ele é muito rápido. Cara, eu acho que eu vou colocar aqui... Ah, mas a gente tem que lembrar que é o Sonic demoniado, né? É o Sonic com sangue no zóio aqui. É bugadão. Sonic.exe. Ele tem dente de tubarão, né? Só isso já me ferra, porque ele tem uma boca gigante, ele pode me morder. É mais uma arma aí que ele tem além da velocidade. Tem os espinhos nas costas. Ah, bicho, não dava pra ganhar do Sonic.exe, né? Deus me perdoe, mas o veredito é claro. Eu morria. E agora o Tails X, eu nem sabia que tinha creepypasta do Tails, mas ele apareceu aqui. Se for isso, a creepypasta é bem tranquilo, porque é um boneco, mano. Um boneco eu acho que eu ganho. Eu não sei, eu não vou ler tudo aí. É o Tails um pouco demoniado, mas o Tails ele é um bosta. Ele não faz nada que o Sonic faz, ele não gira. Ele só roda o rabinho dele. Ah, eu matava o Tails em um hit. É isso. Próximo, The Rake. O famoso chupacu, primo dele, né? The Rake, a gente tem poucas fotos desse bicho. Até porque ele não existe, né? Ele é um cara extremamente magro, mas com um ombro extremamente grande, por algum motivo. E eu tenho quase certeza que eu já fiz alguma luta contra ele aqui nesse canal. E a galera ficou ensandecida quando eu falei que ganharia dele só por causa do fato dele ser um cara magrinho. Que não faz nada. Ah, foi quando eu tava falando das lendas, né? Eu usei ele como se ele fosse chupacabra. Eu ainda acho, mano, ó, tipo, se ele for assim, ele é magro demais. Porque, cara, definitivamente o que te dá poder pra você exercer força é músculo. É a única coisa. E esse cara não tendo músculo, ele não tem poder. Tipo, um esqueleto. Só se ele tivesse uma magia, faz ele se mexer de uma forma que venha uma força externa. Daí sim, ele teria força. Mas, necessariamente, você precisa do músculo pra mexer o esqueleto. E esse bicho tendo pouco músculo, sendo magro, magro, magro. Eu acho que, porra, mesmo se ele tivesse uma dentição medonha e ele consegue me morder e tal. Ele for meio Sméagol. É meio ruim, ele não tem muita força. Se tu dá uma porrada nele, ele meio que dá uma quebrada, assim. Ele é muito levinho, tá ligado? Então, eu ainda acho que eu ganharia do The Rake. Eu não sei o que a galera falou nos comentários. Eu não lembro, mas eu lembro que muita gente falou Não, porque ele consegue se teleportar. Ele é foda. Ele consegue soltar um negócio que paralisa você com o olho. Eu sei lá, mano, se ele consegue. Mas, pra mim, ele é só um craquento magro, tá ligado? E eu sei que ele tem a força do craque. Mas, nessa hora, também, do nosso domo, eu vou estar com a força da sobrevivência. Então, eu acho que eu saía sangrando, claro. Mas, eu acho que eu ganhava dele. Lavandertown. Essa é uma creepypasta que, tipo, é um joguinho de Game Boy. Eu posso simplesmente desligar o Game Boy. Tirar a pilha. Acabou, velho. O jogo não faz mais nada. O que fazia a Síndrome de Lavandertown? Vamos ver aqui. Faz tanto tempo que eu li isso. Que eu nem lembro o que era essa creepypasta aí. Fazia tu se matar, alguma coisa do tipo, né? É. Suicídio e doença. Mas... Ah, aqui tem uma coisa muito importante. Apenas crianças e adolescentes conseguem ouvir esse ruído do Lavandertown que faz você ficar biruleibe. Então, tipo, mano, eu posso jogar Pokémon quanto eu quiser em Lavandertown várias vezes. E eu vou ficar tranquilácio. No máximo, eu vou capturar um Ghastly lá ou qualquer coisa do tipo. Então, cara, matava em um soco porque é um Game Boy Color. Tá, eu me machucava. Vai, se eu tivesse que lutar contra o Game Boy... Não, eu tacava ele no chão. É isso. Inclusive, eu tenho o Game Boy Color até hoje. E outro dia eu liguei e ele funciona, mano. Bizarro. Deve ter 20 anos. Eu fui tentar jogar o Pokémon Jade. Sim. Existiu isso. E a capa era muito ruim. Era essa capa. Olha a cara desse bicho. Parece um meme, né? Era literalmente essa fita aqui, mano. Cara, muito zoado. Puta que pariu. E era um jogo que não tinha nada a ver com Pokémon, mano. Olha. Era esses bonecos aqui. Tinha um Pokémon que parecia uma moto. Hoje em dia tem, né? No Pokémon novo, ele tem Pokémon moto. Mas nessa época já tinha. Olha que cara desse bicho, velho. Os jogos perdidos. Bootleg perdido nada. Porque eu tenho a fita até hoje. Ela só não roda. Mas tá lá todas as informações. Lula Molusco da Deep Web. Também não lembro o que era a Creepypasta. Era alguma parada que tinha um episódio perdido de Bob Esponja. Foi moda isso durante uma época, né? Saiu o Creepypasta desses episódios perdidos. Todo mundo começou a fazer de todos os desenhos possíveis. Existe. Eu acho que talvez a do Bob Esponja foi a primeira. Vamos ver aqui o vídeo. Mas basicamente era. Um episódio de Bob Esponja. Ele começa a dar muita coisa errada. Ele começa um episódio feliz. Mas ele logo fica triste. E trava nesse frame aqui. Depois no final. Do Lula Molusco. Olhando pra câmera, né? Ficando cada vez mais bizarro. Aqui não tá ficando cada vez mais bizarro. Mas esse era o ideal. Ele ficava tipo todo vermelho assim. Todo bugadão. Meio que isso aqui, né? E bicho. O Lula Molusco. Ele é uma lula. E quando aparece... É... Óbvio que ia aparecer isso, né? Velho. Lula Animal. Ele é uma lula. Ele é um molusco. Então, mano. Ele não é gigante. O Bob Esponja tem esse tamanho. Se tu for ver. Porque ele é do tamanho de uma esponja do mar. Ó. Todo mundo do Bob Esponja. Acende a um esquilo. Um esquilo é desse tamanho. Ela é do tamanho dos outros bichos. Então, a gente tem que pensar isso. Eles são muito pequenininhos. Então, é. Eu matava o Lula Molusco. Mesmo se ele tivesse na versão o zóio vermelho. Esse bicho aqui. Eu não sei o que é. Eu tinha visto agora a creepypasta dele. É isso aqui, ó. Eyeless Jack. Também creepypasta que fizeram pra ser parecido com o Jeff the Killer, né? Todos os nomes mais normais que existem. Tipo, Jeff, Jack. Sei lá o que existe creepypasta. Eu não quero ler o que é essa história aí. Mas só olhando pelas fotos é um moleque que usa máscara sem olho, né? Com o olho pintado de preto. E ele solta polvo pela boca. Eu acabei de ganhar do Lula Molusco. Então, fique esperto, mano. E você acorda com ele na sua cabeça. Na nossa treta, ele ia estar na minha frente. Ele não ia poder ter uma faca. Um bisturi que ele usa, né? Ele ia poder soltar polvo pela boca. Porque o Slenderman pode e ele também pode. Mas o polvo dele é muito menor que o Slenderman. Tem um filme desse bicho também, Isles Jack, mano. Que horror. A nota é boa. Até porque 41 pessoas deram nota só, né? Onde é que assiste esse filme? É um filme italiano. Eu não sei, mano. Se eu ganhava dele. É um adolescente que tem sangue no zóio. E é isso. Basicamente, ele vem pra luta pelado também. Então, cara. Eu acho que pode ser luta justa ou eu ganhava. Porque se trata de um adolescente... Calma aí. O cara é parrudo aí. Nessa foto, nessa fanart aqui. Pelo menos, ele foi parrudo. Ele não tem garra. Ele não tem nada. O que é isso aqui, velho? É uma fantasia. Na fantasia, ele vem com garra. Se ele tiver com garra, ele tem a chance aqui. Talvez eu escapava vivo. Eu não sei. Escapava vivo é mais, tipo... Talvez eu ganhava se acertasse alguma coisa sem querer nele. Mas tinha mais chance de eu perder. Eu acho que... Porra, eu acho que vai ser essa. Aí ele solta... Ah, mas esse polvo da boca dele é muito pequeno. Mas ele tem dentes muito caninos, né? Dente meio de tubarão. Olha aqui. Se ele tiver a boca assim... Tá, se ele tiver a boca assim, talvez ainda assim eu ganhava. Não é, tipo, como se ele fosse muito mais forte. Ele só tem mais armas, né? E pra finalizar... Bart morto. É isso aí? A creepypasta? Dead Bart é o nome. Cara, do mal, hein? Mano, eu li a história aqui e basicamente é... Toda temporada dos Simpsons tem algum episódio de terror. Menos a primeira temporada. Então a galera supôs que a primeira temporada tinha um episódio de terror. Só que ele era tão macabro, tão medonho, tão perturbador... Que nunca apareceu e provavelmente era isso aí. Do Bart sendo desfeito numa explosão nuclear. Possível foto do episódio. E era isso. E é um moleque então que foi explodido nuclearmente. Eu acho que eu ganhava. Então, né? Até porque a natureza já ganhou dele. E é isso. Tá aí. Eu não... Eu literalmente não conheço nenhuma das outras creepypastas que tem aqui. Talvez esse boneco aqui eu já vi ele alguma vez na vida. Mas eu achava que era meio que um Jeff the Killer diferente. Eu não sei o nome dele. Esse aqui talvez também, mas não sei o nome. Esse aqui é o Evanescence. Tem mais um cartucho do Pokémon. É, mano. Isso aqui é todos os SCPs. E o Slenderman eu acho que é um SCP. SCP é um site, um blog. Que um monte de gente junta vai expandindo a história. E tipo, vai criando monstros novos assim. Fazendo, ah, aquele monstro era amigo desse. Era irmão do outro. E daí... É como se fosse um laboratório que guarda vários monstros. Eles alguma vez na vida tentaram ser um site que parecia alguma coisa realista. Tipo, ah, existe mesmo. E cuidado que esse laboratório é um secreto da NASA. Hoje em dia não. Já é totalmente creepypasta aí. Mas é isso, mano. Falei muita merda? Eu morreria pro Lula Molusco de zóio vermelho? Não sei. Deixa aí nos comentários. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau.